Olha pro teu irmão e diga, é hoje meu irmão, o dia da nossa vitória Há um poder de Deus nesse lugar, você crê nessa palavra? Então profetiza isso, diz isso pro teu irmão, diga há um poder de Deus aqui Diga, vai ser muito forte o que está acontecendo aqui nessa manhã, ainda é manhã, né? Então, olha pro irmão e diga pra ele assim ó Ele faz mais do que pedimos e do que pensamos Vamos nos preparar agora, coloque a mão no teu coração Vamos adorar, vamos lá, vamos buscar Você pode se soltar Deus escreveu a tua história antes de você nascer Ele sorriu quando imaginou você Pensando em fazer cada detalhe seu Seus pais não sabiam que iria nascer um grande vencedor No ventre da tua mãe Jesus te colocou E o fruto ali gerado seria um milagre Escute O inimigo lutou até o fim com sua gestação Tentando por um fim, mas não tinha noção Que ali nascia alguém segundo o coração de Deus Então você chegou na terra, foi crescendo, foi cumprindo com o seu chamado E pouco a pouco foi construindo um legado Foi fazendo o seu melhor pra deixar uma história E alguém falou Como pode o ungido sofrer tanto assim? Como pode ser provado e nunca desistir? Eles não sabem quem te fez essa promessa Não estão sabendo quem é esse teu Senhor Enquanto muitos não estão acreditando A tua bênção está chegando Tá chegando, tá chegando, tá chegando A sua glória O ponteiro do relógio está marcando a hora E hoje Deus está olhando pra alguém aqui E esse alguém eu quero ver, eu quero ver Quero ver a sua vida ser abençoada Eu quero ver a sua história hoje ser mudada Eu quero ver essa porta se abrir Eu quero ver, eu quero ver Vai! Deus vai honrar você Levanta a mão Vai te surpreender E o que você pediu Deus hoje vai fazer Vai quebrar os trilhões Desatar as prisões E um outro hino Você vai cantar A lugares altos Você vai chegar Hoje é o tempo E Deus determinou Essa é a hora de ser vencedor É o fim desse deserto É o fim desse deserto E o começo da vitória 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 Levante a sua mão pro céu e declara isso na sua vida Declara isso Diga hoje é o dia da minha vitória Eu sou um homem que vence E eu vou vencer todas as dificuldades Nada vai se sustentar diante de ti A palavra de Deus está com você Você está no lugar certo Na hora certa Você não pode deixar De falar com Deus De orar E de buscar a presença dele Tá chegando Tá chegando Tá chegando A sua vitória O ponteiro da relógio Está marcando a hora E hoje Deus está olhando Pra alguém aqui E esse alguém eu quero ver Eu quero ver Quero ver a sua vida Ser abençoada Quero ver a sua história Hoje ser mudada Eu quero ver Essa porta se abrir Eu quero ver Eu quero ver Vai! Deus vai honrar você Vai te surpreender E o que você pediu Deus hoje vai fazer Vai quebrar os trilhões Desatar as prisões E um novo hino Você vai cantar A lugares altos Você vai chegar Hoje é o tempo E Deus determinou Essa é a hora De ser vencedor É o fim desse deserto É o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória Eu quero ouvir E o fim E o fim desse deserto E o fim desse deserto E o fim desse deserto E o começo da vitória E o começo da vitória E aqueles que creem Que já venceram Aplaudam o Senhor Bem forte Com alegria Mas palmas povo de Deus Quem é homem que venceu E diga a glória a Deus Mais uma vez Quem é homem que venceu E diga a glória a Deus Glória a Deus E o fim do 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 fim